O rádio então tocou a música outra vez Outra vez amei você um pouco mais Todo último amor esconde o que passou E aí a gente esquece tudo e vai Você olha pra mim do jeito que eu sou E me fala coisas que ninguém falou Fica fácil de querer dar o que eu te dou Porque a vida está um passo atrás Todo último amor é tudo o que se quer Que esteja onde estiver Todo último amor É o que você sonhou Enquanto não se trai Deixa pra depois E é só a mão que vai contra a mão que foi Há uma chance então pra nós É bom poder supor Que o amor é o céu particular Todo último amor É doce no que faz 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 É sábio com as palavras Todo último amor É doce no que faz 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 Obrigado.